Patricinhas e Marley Cyrus Oi, muito prazer Que isso? É um filme? Corta e mexe, eu atiro É, e dos bons Eu não tô aqui pra me divertir E sim pra investigar Eu tô super infiltrada A super agente Temos uma irmã em apuro Sábado, três e meia da tarde Vamos, galera, mulheres Pro cinema em casa O que é isso?